Você lembra da minha fonte que eu disse que quando chegasse o ventilador eu iria trocar? No intercurso do conserto desse amplificador, logo logo o vídeo estará aí postado, eu adquiri e é original inclusive, ó, Letyship, eu vou colocá-lo aqui, ó, tirar essa adaptação que eu fiz não ficou bonito, não ficou estético e a ideia justamente era essa, deixar bem bonito o estético vou colocar de volta aqui a fonte no lugar, dá uma limpada, né? E aí como sempre a gente vai inventando, esse conector não entra aqui, aí eu substituí aqui, ó, dois pontos, separado, e agora ele vai entrar normalmente, vermelho no vermelho, preto no preto, e ela dá na altura, ainda tem a peça aqui, ó, pra direcionar o vento, olha a direção do vento, a setinha indicando que é pra cá, nessa direção, que o vento vai virar, e ele gira assim, ele vai ficar aqui nessa posição, o logo da Letyship vai ficar aparecendo, olha só como ela é silenciosa, o ventinho tá saindo bem por aqui, não vai ser preciso dessa peça aqui, pois o arranjo dos dissipadores é diferente do original, então se eu colocasse bem aqui, ó, já iria atrapalhar, porque o dissipador já está bem aqui, ó, então se ficasse aqui, pra que o vento fosse todo aqui pelo lado aberto, já iria atrapalhar, então eu vou deixar ele totalmente sem essa peça, que é um direcionador de vento, e terminar de fechar. Tá aí, querido, se a ideia era estética, agora tá todo no lugar, aí esse ventilador que tava, eu monitorei a temperatura, o computador não sentiu, como se tivesse elevado a temperatura só com esse ventilador aqui, mal colocado, inclusive, tava nesse modo aqui, agora com esse aqui, muito menos ainda, que é o ventilador adequado daí, pra uma fonte desse tamanho assim, e ele é silencioso, vou ligar, ele tem uma inércia, vou ligar, é energizado, tá, olha, sinta o ventinho aí, ó, o microfone, olha, bem silencioso, ó, e assim que é bom, às vezes a gente tá de madrugada trabalhando no computador, e aquela barulheira já incomoda, assim não, bem quietinho, deixa eu ver aqui, bem quietinho, é isso aí, querido, eu disse pra você que ia colocar, coloquei, está no lugar, meu computador, ele tá desmontado, olha, só pra, só esperando, de guerra eu ligo quando é pra gravar aqueles vídeos de captura de tela e muitas outras coisas em relação ao som, vamos montar de volta. devidamente instalada. Tchau. 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 Bom, cumpri minha promessa. Só falta ajeitar isso aqui, trocar esse display. Boa sorte.